Então, tudo que você vai falar sobre idade tem que estudar para falar. Eu não faço parte dessa comissão e a polícia já tem a idade de 30 anos. Tem um monte de coisa que entra em jogo. Dor nas costas. É uma delas, você precisa de uma longevidade para o policial na atividade fim. Então, a gente sabe, tem um respeito a cada idade e tal, mas a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai perdendo e vai ficando limitado fisicamente. Então, quanto mais novo, mais tempo eu tenho desse policial fazendo atividade fim. Então, ah, mas eu tenho 50 anos, eu tenho um físico, eu tenho uma disposição maior do que um cara de 20. Mas, às vezes, é uma exceção. Então, assim, se foi vetado isso aí, porque existe um estudo a respeito. Existem, em cada ramo a gente vai falar. Então, eu não vou emitir uma opinião que eu não estudei. A minha missão na instituição é outra. O que vocês têm a falar do ex-integrante da PCC que está gravando vários vídeos? Você viu isso aí? Vi, vi, vi. Desse cara aí? Você acha mesmo que ele é... Sei não, hein, mano. O cara tem que ser muito louco para fazer um negócio desse, mano. Você acha que é ou... Você conhecendo o bandido pra caralho. Você acha que esse cara... Você chegou a ver o vídeo dele? Você acha que ele é? Fala aí, mais um que está contando o Lorota. É, pô, vamos ver quem é primeiro. Eu não quero emitir opinião nessas coisas porque... Não, mas ele está na mídia. Ele está dando o direito para a gente comentar. Sim, sim, mas é... Vamos ver, vamos apurar, levantar o nome. Às vezes ele vai morrer, se ele vai continuar vivo. Amanhã, eu estou vendo, mano. Vai chegar a hora que ele vai gravar um vídeo falando tipo assim. Galera, eu estava brincando. Para com essas porra, mano. Vai chegar a hora que ele vai gravar um vídeo.